Para fazer o gabarito para segurar o arame, eu vou utilizar somente esse vergalhão e essa corrente. Com esse vergalhão eu vou fazer dois círculos e essa corrente eu vou cortar no meio e vou fazer o lugar de soldar para segurar a corda. Eu vou usar esse de chifreio aqui para enrolar o vergalhão e fazer os dois arcos. Fiz um arco, que é só topar a ponta, cortar e soldar. Os dois arcos estão prontos, não precisa ficar perfeito, é um tamanho parecido. Agora eu vou soldar uma pecinha que vai ser amarrada a corda, são seis em cada uma. Elas não precisam ficar perfeitas, nem a distribuição aqui vai ser uma corda amarrada dessa para essa, então qualquer forma que ela ficar aqui ela vai funcionar. Elas não precisam ficar perfeitas, nem a distribuição aqui vai ser uma corda amarrada da corda amarrada da corda amarrada da corda amarrada da corda amarrada. Uma vai amarrada desse lado, a corda passa aqui por trás e vem e amarra aqui. Então elas vão ficar assim no meio. E aí E aí Amarrá-lo justinho Agora eu vou cortar A sala que segura o arame Na hora que eu cortei tudo que prende o arame Eu estava preso só nas cordas Agora funciona da seguinte forma Você vai pegar a perna que vem aqui do lado de dentro do arame Não é a de fora, é a de dentro Você vai pegar ela, vai passar pelo furo E vai puxar Agora eu vou colocar a bola de arame em pé E eu vou amarrar aqui, um lado para o outro Para fixar ela no mourão Agora é só puxar o arame O fio do meio E ele vai desenrolar E ele vai desenrolar